Yeah, 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 yeah Mudei de indenso, mas eu nem tô tão distante São cinco quadros a mais do que a casa de antes Tô tentando, vem desapaixonar, mas vou te guardar Não é tão fácil, tá nos planos pra gente se afastar Como você pediu pra mim Pra desconstruir o que vivemos de vez Não vai amar os anos e não um mês Primeiro o novo, mais o alto é o nome Segundo o outro, outro telefone Depois de pouco que a gente for mais Pra não viver mais, pra não sofrer mais Não sei se eu esqueci seu rosto E tu também quero ter discurso Vou me desfazer de você, por favor Mudei de indenso, mas um peito tão distante São cinco quadros a mais do que a casa de antes Tô tentando, vem desapaixonar, mas vou te guardar Não é tão fácil assim, lá nos planos pra gente se afastar Como você pediu pra mim Mas construir o que vivemos de vez Vai levar os anos e não um mês Primeiro o novo, mais o alto é o nome Segundo o outro, outro telefone Depois de pouco que a gente for mais Pra não viver mais, pra não sofrer mais Terceiro eu vou esquecer seu rosto E tu também quero ter discurso Vou me desfazer de você, por favor Primeiro o novo, mais falar meu nome Por amor, mais o telefone Depois de pouco que a gente for mais Não vou viver mais, pra não sofrer mais Terceiro eu vou esquecer seu rosto E tu também quero ter discurso Vou me desfazer de você